Rio Verde está completando 174 anos, um dia extremamente importante, em pleno desenvolvimento, com a força do agronegócio. E então, nós vamos ver um pouquinho dos dados e informações desse município. População de mais de 240 mil habitantes. Rio Verde é destaque no sudoeste goiano, ocupando o segundo lugar com maior PIB agropecuário brasileiro e terceiro município que mais produz grãos no país. Na balança comercial, é um dos maiores exportadores de matéria-prima de Goiás. Com o setor industrial bem desenvolvido, abriga as principais empresas do agronegócio. Bom, se a gente for falar em dados populacionais, a gente sabe que essa atração de empresas e atração de investimentos, isso gera, vamos dizer, uma perspectiva de crescimento da cidade para os próximos anos, para dobrar. Para você ter uma ideia, nos anos 2000, a gente tinha 90, 100 mil habitantes. 20 anos depois, a gente está aí com 270 mil estimativas extraoficiais. Isso demanda uma série de investimentos e demanda do gestor público, então, principalmente uma visão de empreendedor, de antecipar os problemas. O município é responsável por 1,2% de toda a produção nacional de grãos, com variedades de cultivos, que vão de algodão à soja. A capacidade de armazenamento ultrapassa 1 milhão de toneladas. Na produção animal, é o maior produtor do Brasil na proteína, considerando abate diário de 400 mil aves e 5 mil suínos. O rebanho bovino é composto por 319 mil cabeças, abastecendo o mercado interno e externo. Na produção de leite, são 450 mil litros por dia. Ao produzir mais de 1% da produção nacional de grãos, e estar colocado entre os maiores PIB agropecuários do país, isso acaba refletindo realmente na questão do crescimento da economia, da importância, tanto na atração de empresas, quanto na geração de empregos, Goiás tem sido campeão na geração de emprego nos últimos anos, nos últimos meses, e o Rio Verde não é diferente. Então, para a economia em si, isso traz ganhos significativos. A gente teve aí, enquanto em plena pandemia, muitos estados passaram por dificuldades, muitos municípios passaram por dificuldades, Rio Verde tem se tornado um oásis nesse sentido. A cidade tem localização geográfica privilegiada, acessando com facilidade rotas de escoamento, transporte e regiões produtoras do país. Outro destaque é o terminal multimodal da Ferrovia Norte-Sul, com mais de 250 hectares de construção, sendo considerado um dos maiores do Brasil. Ele é o único que passa pelo trecho de Porto Nacional, no Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. Está a pouco mais de 400 quilômetros de distância de Brasília, 220 de Goiânia e menos de mil quilômetros de São Paulo e do Porto de Santos. Além da infraestrutura terrestre, ainda tem voos diários para São Paulo. Quase um bilhão em investimentos feitos no complexo ferroviário, e isso também incentiva outras empresas a virem se instalar no município. Quando você tem uma empresa desse porte, como é a Operação Ferroviária, você tem um incentivo para outras empresas do mesmo segmento, empresas de outros segmentos, incentiva pequenos negócios, que são prestadores de serviços, que vão vender, que vão fazer parte da cadeia de fornecimento dessas empresas. São várias instituições de ensino superior, oferecendo mais de 100 cursos de graduação, com cerca de 12 mil acadêmicos e aproximadamente 18 mil estudantes técnicos. O município tem a Comigo, uma das maiores cooperativas do país, que é responsável por sediar uma das maiores feiras em volume de negócio do agro. A TecnoShow movimenta a economia local e de toda a região. Em 2022, foram mais de 10 bilhões em comercialização, com um público de 128 mil pessoas. Os ganhos na economia da cidade foram de 90 milhões, com arrecadação municipal recorde de 2,4% em relação à média histórica. Rede hoteleira ocupada, demandas de emprego, demandas de oportunidades. TecnoShow, por exemplo, nós ocupamos todos os hotéis de Rio Verde, Santa Helena, da Creuna, de Jatai. Enfim, a localização e esse potencial tem sido referência e tem trazido para Rio Verde esses eventos dessa envergadura. Com o investimento em economia, o aprimoramento de tecnologias é ampliado. Um hub de inovação está presente em Rio Verde. A iniciativa foi do Ministério de Desenvolvimento Regional, em parceria com o governo estadual. O município foi escolhido para a criação da plataforma de estudo que coloca em evidência nacional e internacional os projetos de pesquisa aplicados no crescimento e aprimoramento do trabalho no campo. Potencializando isso, Rio Verde foi a primeira cidade do Brasil a operar com a rede de internet 5G na zona rural. E esse programa de atração de investimentos, ele já proporcionou para a cidade atração de quase 30 empresas de médio e grande porte e também a geração de 1.500 empregos diretos contratados com o município, 1.600.000.000 de investimentos também contratados com o município. Então esse é o resultado desse programa de atração de investimentos que cria condições favoráveis para que as empresas possam se instalar. Nós estamos falando desde empresas que já estão no município de Rio Verde quanto empresas que estão chegando para o município. Parabéns às pessoas que estão em Rio Verde, pessoas que são nativas de Rio Verde, pessoas que vieram de fora e que fazem a diferença, fazem Rio Verde crescer. Rio Verde praticamente vai se dobrando de tamanho com o tempo e graças a essas pessoas que realmente têm o trabalho no sangue delas aí.